E hoje é um dia muito especial porque a gente tá saindo pra comprar o que, amor? A minha mochila e o meu material! A lancheira que a gente comprou pra Sophie é essa lancheira aqui, ó. Ela é bem colorida. Essas ficam na escola das 8h30 da manhã até as 3h da tarde. E pra ir pra lá, como é que eu faço pra colocar no ônibus? Chegamos nas mochilas e deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa que linda! E às vezes você encontra uns achadinhos, assim, sabe? Umas coisas bem baratas. No McDonald's a gente veio parar aqui. Por quê, gente? E minha opinião sobre morar no Canadá sem casa? Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal, direto de Hamilton, na província de Ontário, no Canadá. Se você é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreva. Meu nome é Jennifer. E essa daqui é a minha filhota, Sophie. Ai, meu Deus! Esbaguei tua cabeça! E hoje é um dia muito especial porque a gente tá saindo pra comprar o quê, amor? A minha mochila e o meu material! Aqui no Canadá, gente, as aulas começam em setembro. O ano letivo começa em setembro. Então, vai de setembro até 23 de dezembro esse ano. Eles retornam no dia 6 de janeiro e aí vai até o finalzinho de maio, comecinho de junho. Eu sei que eles têm umas férias bem longas. É invertido. No Brasil a gente tem as férias de julho mais curtinhas e a de dezembro bem longa. E aqui é o contrário. Mas o tempo é mais ou menos a mesma coisa. Enfim, e pra quem tá chegando agora no canal ou pra quem tá meio perdido, nós estamos morando aqui no Canadá há mais ou menos três semanas. A gente alugou um carro nas duas primeiras semanas. Mostrei nos vídeos anteriores pra vocês. E agora nós estamos sem carro. Então a gente tá dependendo de ônibus, andando muito de a pé. Muito, muito mesmo, né, Sophie? A gente tá fazendo muito exercício, né, Sophie? Daqui a pouco a gente vai virar um pau. A gente vai virar um pau? Vai ficar magrinha? Hum, uma vareta daqui a pouco, ó. Uma vareta, ó. Ai, Deus te ouça, filha. Deus te ouça, que a gente vai virar uma... Tu não, né? Mas a mãe vai ficar feliz. Enfim, gente, eu quero mostrar pra vocês. E esses dias a gente foi no Walmart e nós compramos uma lancheira pra Sophie. Quero aproveitar e mostrar pra vocês agora. Bom, pessoal, a lancheira que a gente comprou pra Sophie é essa lancheira aqui, ó. Ela é bem colorida, parece um arco-íris, né, filha? Me lembra meio que um unicórnio. E o valor dela foi 15 dólares e 97, sem taxa. Aqui em Ontário tudo tem 13% de taxa. E aí aqui, ó, tem... Isso aqui é o que vem, né, no kit, ó. Tudo que tá aqui. Então eu vou abrir aqui com vocês. Eu comprei essa lancheira porque ela é térmica. E aqui no Canadá, na idade da Sophie, as crianças ficam na escola das 8h30 da manhã até as 3h da tarde. Isso é escola pública. Tem escolas particulares, mas a maioria das pessoas estudam em escolas públicas aqui. E ela tem que levar lanche. Então ela tem que levar um lanche da manhã, o almoço e um lanche da tarde. Então, assim, é lanche pequeno, né? No almoço é que eles normalmente comem lanches, é tipo um pãozinho, uma coisa assim. Eles não comem macarrão, arroz, feijão, igual a gente come. Mas eu acho que no começo eu vou levar ainda pra Sophie até ela adaptar com esse novo sistema daqui. Aí dentro, olha o que vem, ó. Vem isso aqui, ó. Que é tipo pra manter a temperatura, sabe? Eu acho que você coloca no congelador e aí você põe aqui dentro e consegue deixar friozinho. Ou então você também consegue deixar quentinho. Isso aqui é bem legal. Aí vem a garrafinha. Vem uma garrafinha de água. Vamos ver como é que funciona pra abrir. Ó, uma garrafinha de água. Ela veda bem, viu? Porque é difícil de abrir. E aí tem um potinho menor e tem um potinho maior. Então isso aqui é pros lanchinhos dela, né? Aí vem aqui dentro também dois desses envelopes, assim. Sei lá, às vezes pra colocar alguma outra coisinha menor, né? Enfim. E aí ela é térmica, ó. Que legal. Ela dentro é toda térmica, nesse tecidinho. Ele é todo prata. E aqui tem pra colocar o nome. E aí eu comprei isso aqui, que é um potinho térmico da marca da Thermos. E eu tive indicação de uma amiga que é brasileira, que tem filho na mesma escola que a Sophie vai estudar. E ela indicou essa marca aqui. Então, comprei esse potinho aqui pra ela, ó. Que fofo. Ele foi, acho que quase 15 dólares. Ele foi o mesmo preço de todo o resto que a gente comprou. Mas ela disse que ele segura super bem, então ele é bem legal, ó. Ele é um potinho, aqui dentro ele é, ó. Não tem nada, é só térmico mesmo. E aí aqui é pra pôr assim, tipo macarrão, arroz com feijão, essas coisas. Põe aqui dentro e ele consegue manter super bem a temperatura. Enfim, é isso que temos por enquanto. Isso aqui. Temos um potinho de lanche dela. Temos a lancheirinha. E agora a gente vai atrás da mochila. Sim! Bom, pessoal, e nós vamos comprar a mochila da Sophie na Marshalls ou na Winners aqui de Hamilton. E aí, pra ir pra lá, como é que eu faço pra colocar no ônibus? Eu coloco o meu endereço no Google Maps, o aplicativo do Google Maps, sabe? Coloco o meu endereço, coloquei a Marshalls aqui, ó. E ele já vai me dar a rota. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, eu coloquei o nosso endereço, eu coloquei o endereço da Marshalls. Daí ele diz o ônibus que eu preciso pegar, que é o 41 da linha amarela. E ele diz que eu tenho que andar 7 minutos até chegar na Mohawk, que é onde eu vou pegar o ônibus. E aí eu vou pegar esse ônibus aqui, ó. Se eu clico aqui em cima, ele vai mostrar todos os horários dos ônibus, ó. Então, daqui 29 minutos, tem um ônibus, que é esse que a gente vai pegar. E é isso, ó. Super fácil. A gente chega lá, pega o ônibus e partiu! Bom, pessoal, saímos de casa e aqui em Hamilton não existe metrô. Por ser uma cidade menor, enfim, só tem ônibus aqui. Mas o transporte público funciona muito, muito bem. Ixi, estou mais escura. O transporte público aqui funciona muito, muito bem. Como eu falei pra vocês, eu olho por ali pelo aplicativo do Google Maps mesmo. E a gente se acha muito tranquilo. A passagem de ônibus aqui custa 3 dólares e o meu marido, como ele é estudante, ele consegue comprar uma universidade por 2,40. E aqui, dentro do ônibus, não tem cobrador. Então, ou você leva os 3 dólares trocadinho ou você leva o passe do ônibus. Pessoal, eu tenho 6 anos e não pago. Chegamos no ponto de ônibus e aqui o ponto de ônibus é assim, ó, gente. É uma cabinezinha fechada, até porque o inverno aqui é bem rigoroso, bem frio. E duas outras curiosidades sobre o ônibus aqui. Primeiro, é que é muito pontual. Varia 1 ou 2 minutos pra mais ou pra menos, porque às vezes ele para em vários pontos e às vezes ele não para em nenhum. Então, é bom você chegar um pouquinho adiantado. E o segundo ponto é que aqui, quando você entra no ônibus, você ganha um ticket de trânsito. E aí, você pode pegar qualquer ônibus dentro de 2 horas e meia, 3 horas com aquele ticket. Você não precisa pagar uma nova passagem. Nosso ônibus é pra chegar às 9h32, agora são 9h33 e olha o ônibus ali, ó. Gente, foi tão rápido que não deu tempo nem de filmar. Ah, quase que eu perdi o ponto. Ainda bem que eu ouvi o ônibus, porque o ônibus ele fala e ele mostra no visor. Ainda bem que eu ouvi, porque senão a gente tinha perdido. Partiu? Bom, chegamos. E o legal, gente, é que aqui no Canadá eles têm centrinhos comerciais. A maioria das lojas são em centrinhos comerciais. E aí, o que acontece? Você chega aqui e tem várias lojas em um mesmo lugar. Então, aqui tem a loja da DSW. Eu não conheço muito bem essa loja, mas enfim. Tem Marshalls, tem Homesense, tem várias lojas no mesmo lugar. E isso facilita a nossa vida, né? E vir de ônibus pra cá foi muito tranquilo, foi muito rápido. Acho que mais rápido ainda do que se eu viesse de carro. Porém, o carro tem os seus confortos, né? Você sai direto da sua casa e vem direto pra cá. Não precisa ficar esperando no ponto de ônibus. E uma consideração é que a gente tá no verão. No inverno, eu acho que é muito complicado, principalmente pra quem tem criança pequena. É muito complicado andar de ônibus no inverno. Então, pra quem é novo no canal e não sabe, a gente pretende comprar um carro aqui sim. Porém, a gente precisa tirar a carteira canadense pra poder fazer o seguro do carro, que é muito importante ter seguro aqui. Então, até a gente conseguir tirar a carteira e tudo mais, a gente vai se virar assim. Mas tá sendo super, super tranquilo. Chegamos nas mochilas e deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa, que linda! Sophie gostou dessa, né filha? Ó, e essa muda, ó. É com aquele negocinho na frente que fica mudando. Essa tá 16 dólares e 99. Gostou dessa, filha? Qual mais você gostou? Olha essa de sereia, que coisa mais linda! Tem uma cauda! Deixa eu só me ver o preço aqui dessa de sereia. 16,99. Essa! Ela gostou dessa, porque vem o material dentro. Essa tá 24,99. Essa é de unicórnio. É que aí a gente não precisa comprar as coisas. Ah, e essa aqui vem com uma garrafinha também. Você já tem garrafinha, né? Mas essa vem mais uma. Ai, aí vem aqui. Vem material. Não tem muitas opções. Eu acho que na Winners tinha muitas opções, né filha? Tem assim, ó. 12,99. Tem essa... Ai, essa daqui, olha que bonitinha. 12,99 essa daqui. De coelhinho. E aí? Gostou dessa? Sim. Então vamos lá. Coloca nas suas costas. Quer ver? Dá o banguela pra mamãe. Vai lá. Vamos ver se tu fica bem com essa mochila. Olha! Que moça! Uhul! Dá uma voltinha! Ai, gente. Minha menina tá crescendo. Vai pra escola. Pra escola canadense. Vira, amor. Deixa eu ver nas costas. Gente, olha que coisa mais linda essa calda de sereia. Isso aqui é tipo de um saco de dormir, sabe? Assim, como se fosse uma cobertinha. Ela tá saindo 30 dólares. Ai, é muito fofo. Eu queria uma dessa pra mim, Sophie. É lindo. Tem cada coisa linda aqui. Olha as fantasias. Que fantasia linda. Será que isso aqui é uma fantasia? Mas é uma fantasia do quê? De unicórnio. Sophie. A mãe fica mais empolgada que ela. 30 dólares. Que linda, Sophie. Essa fantasia. Olha, gente. Que coisa mais fofa. Tem até um capuz aqui, ó. Uau. Será que tem pra mim? A mãe bem doida, bem pirada. Olha. Nossa, tem muita coisa legal aqui. Ah. Esse é fantasia de Halloween, filha. Ai, gente. Olha que coisa mais linda essas meinhas. São 10 packs de meia. 10 pares, né? Por R$9,99. É de unicórnio. Tem até o chifrezinho. Mas como é que eu uso isso no pé? Ah, não. Esse chifrezinho é só pra... É só o elástico pra amarrar, ó. Que doida. Olha essa daqui também. Vem com chaveirinho. Ai, que coisa mais linda. Olha as toquinhas. Ai, que fofa. Vamos ver quanto tá. R$7,99. Tem essa outra aqui de trás. Rosinha, ó. Ai, essa é bem quentinha, hein. Pro inverno aqui. Tem que comprar. Ah, que senão não dá pra sair de casa. R$7,99. Ai, essa aqui. Que linda, gente. Tem cada coisa fofa. R$7,99 essa também. Olha que coisa mais fofa esse aqui. Esse aqui tá R$6,99. Esse R$7,99. Esse R$9,99. E olha os cadernos. Olha esse aqui que coisa mais linda. R$6,99. Esse aqui da lhama. Olha que coisa mais fofa essa capa. Também tá R$6,99. Tem muitas opções de planers. Olha que lindos. Ai, gente. Eu sempre acabo parando nessa parte aqui. Que é a parte das canecas. Eu sou apaixonada por canecas. Mas como eu tô de ônibus, é meio difícil levar isso aqui no ônibus, né. Porque são coisas pesadas. Olha esses bols. Ai, que coisa mais linda. Eu me apaixonei por isso aqui. Isso aqui eu achei maravilhoso. Não achei o preço. Esse tá R$19,99. Esse aqui deve estar embaixo. Mas eu tô com medo, assim, de levantar, né. Fazer uma caca. Ai, lindo demais isso. Eu quero voltar aqui pra comprar. Achamos um penal pra Sophie. Que combinou perfeitamente com a mochila. Ele tá sendo R$4,99. Não tem muitas opções aqui. Na verdade, a gente achou aqui no cantinho, ó. Daí a gente vai levar. Pra ela usar como penal. Algo que eu tô procurando desde que eu cheguei. Que eu ainda não encontrei. Foi uma leiteira. Se você é daqui do Canadá. E sabe dessa informação. Comenta aqui embaixo. Eles usam leiteira, gente. Porque eu nunca achei. E olha que eu já fui em muitas lojas. Eu fui no Walmart, na Winners, na Marshalls, na Homesense, na... Enfim, na Ikea. E eu não encontro a tal da leiteira. Aqui, gente, na Marshalls, tem uma parte bem grande de maquiagem. E às vezes você encontra uns achadinhos, assim, sabe? Umas coisas bem baratas. Eu amo essa marca de pincéis, que é da Real Techniques. Mas eu ainda não encontrei as esponjinhas que eu tanto quero. E eu já fui até em farmácia, gente. Mas não encontrei. E o corredor do caixa aqui é uma tentação, gente. Olha quanta coisa. Saímos da Marshalls. E aqui, ó, nesse centrinho comercial, tem várias lojas que eu falei pra vocês, né? Tem Carters, tem Oshkosh, que são lojas de crianças. Tem essa Michaels, que eu não sei do que que é essa loja. Tem Best Buy, tem essa loja ali, ó, que é Struck Tubby. Não sei se é assim que fala, tá? Podem me corrigir se eu estiver falando errado. Eu tenho certeza que eu tô falando errado. Podem me corrigir quando eu falo errado, tá, gente? Porque eu tô aqui pra aprender mesmo. E essa loja aqui é uma loja de imóveis maravilhosa. Linda demais. Tem muita coisa incrível nessa loja. E agora nós estamos indo em uma outra loja que chama Marks. E aí eu tô com o meu mapinha aqui, ó. E a gente tá indo pra lá agora. Marido precisa de um sapato de proteção que tenha isso aqui, ó. E aí eu tô vendo aqui, mas eu achei tão caro, gente. R$99, R$119, R$149. Ah, meu Deus, que medo que caiga em mim. Fazer um passarinho aqui. Já saímos da Marks. E agora a gente já tá aqui no ponto de ônibus esperando de novo pra pegar o nosso ônibus. É pra ele tá chegando agora. Então a gente vai esperar um pouquinho e vamos para casa. Olha quem já tá com mochila. Olha quem já tá com mochila. Com mochila nova. Vê se essa menina não é a coisa mais linda desse mundo. Vai lá, vai dar uma desfiladinha pra sua mãe enquanto o ônibus não chega. Olha que princesa. Beleza. Mas não vai longe, não vai longe. Vem aqui. Se o ônibus chegar, você tem que vir correndo. Luz na passarela que lá vem ela. Voltinha, voltinha, voltinha. Uh, que linda. E viemos para onde? No McDonald's. A gente veio parar aqui. Por quê, gente? Porque a gente ficou esperando o ônibus por duas vezes em dois horários. E o ônibus simplesmente não apareceu. Eu acredito que a gente tava esperando no ponto errado. Então, como aí faltava bastante tempo pra chegar o próximo ônibus, porque a gente já tinha, teoricamente, perdido dois, né? Nós viemos para o McDonald's. E aí, vamos almoçar eu e a Sophie. E eu vou mostrar pra vocês o preço e o que a gente pediu. Pera aí. Pegamos um Happy Meals, que é o hambúrguer das crianças, tipo o McLunch Feliz, que vem com tipo de um danoninho, hambúrguer. E aí eu pedi um combo desse Grand Angus. E eu pedi o combo em vez de batata, eu pedi com salada. E pedi um molhinho aqui, um molhinho de salada. E ele também veio com refri ou água, né? Você pode optar. E aí, aqui o valor de tudo deu 17 dólares e 95 centavos, já com a taxa. A taxa foi... Enfim. É isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Essa nota. E agora, vamos comer. Você ganhou um livrinho? Que lindo esse livrinho! Ó, aqui você tem a opção de ganhar um livro ou um brinquedo. Ela escolheu o livrinho. Que lindo, filha! O brinquedo não tinha nada. É, o brinquedo não tinha nada, né? E vamos ver esse hambúrguer, pra ver se esse hambúrguer é legal. Vamos ver se esse hambúrguer é massa. Olha, com cebola. Ainda bem que o pai não tá em casa, né? Que daí não precisa dar um beijo nele, não vou ficar com bapho de cebola. Vou comer. Ai, bom, pessoal. Tô cansada. Já estamos de volta em casa. E a gente tava esperando no ponto de ônibus errado. Por isso que o nosso ônibus não chegava. Que dúvida que era isso, né? E aí, agora a gente chegou em casa. E a Sofie vai mostrar pra vocês a mochila dela nova. Na verdade, é assim, ó. A gente só vai mostrar o que a gente comprou. E aí, lá no canal dela, a Sofie vai mostrar a mochila dela com todos os detalhes. Então, se você é criança, se você gosta de material escolar, vai lá seguir o canal da Sofie. Vai lá se inscrever no canal da Sofie. Vou deixar aqui em cima pra vocês, tá bom? E agora, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que nós compramos. Na verdade, a gente já mostrou pra vocês o que a gente comprou, né? A gente comprou esse penal aqui, ó. Que ele muda a cor, vocês estão vendo? Ó, ele é tão lindo. E foi 4,99 dólares. Tudo aqui tem mais 13% de imposto. E pra saber o valor em real, multiplica por 3. Ah, e a Sofie comprou essa mochila, né, Sofie? E o valor dela foi 24,99 dólares. E vem com essas coisas aqui dentro. Mas isso aqui a gente vai mostrar lá no canal dela. E aí, gente, eu comprei isso aqui, que é o que eu já tinha mostrado pra vocês. Que é a forminha de fazer bolo por 7,99. E foram só essas as nossas comprinhas. Bom dia, pessoal! Ontem eu acabei não filmando mais nada pra vocês. Eu filmei a mochila da Sofie e depois simplesmente esqueci do vlog. Me desculpa. Então, eu vim aqui hoje pra concluir esse vídeo com vocês. E minha opinião sobre morar no Canadá sem carro. Tem como se virar? Tem como se virar. Se você vem solteiro ou se é só um casal, é muito mais tranquilo. Com criança é difícil, sim. Eu não vou negar pra vocês. É bem difícil. Porque criança não gosta de andar. Ou anda um pouquinho, já cansa. Aí você tem que andar até o ponto de ônibus. Aí quando você desce, você tem que andar até o lugar. É mais complicado, sim. Então, o transporte aqui funciona muito bem. Mas tem esse desconforto de você ter que ir até o lugar. E às vezes tá muito quente, às vezes tá chovendo. E no inverno tem neve e tá muito frio. Então, se você vier com criança, se prepare pra comprar um carro. Porque, na minha opinião, sem carro com criança não tem como. É lógico que isso é a nossa realidade. É pra nossa filha. Enfim, você consegue se virar, sim, sem carro. Mas você não vai ter aquele conforto. Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like pra mim. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau!